Salmo 103 Hoje no Voto 102 eu quero falar com você sobre o Salmo 103. É um Salmo de louvor a Deus também, mas um pouco diferente dos Salmos que nós vimos antes, que falavam de louvor com instrumentos, com barulho, com canto, com alegria. É um Salmo em que nós louvamos a Deus, mas olhando para as suas qualidades, olhando para aquilo que Ele tem feito. E eu quero mostrar para você sete motivos para você louvar a Deus. O primeiro deles é que Deus é aquele que perdoa as suas iniquidades, os seus pecados. O versículo 3 diz assim, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, todos os dias você acorda perdoado por Jesus. Então esse é o primeiro motivo para você louvar a Deus. O segundo, no próprio versículo, diz que Ele é quem sara todas as suas enfermidades, ou seja, Deus continua curando hoje. Deus curou no passado, no Velho Testamento, Jesus curou, os apóstolos efetuaram milagres, curas, e Deus continua fazendo curas e milagres hoje. Se você crer, orar, buscar com fé, Deus continua trazendo cura nos nossos dias. Esse é o segundo motivo para você louvar a Deus. O terceiro motivo é que Ele nos livra da morte. O versículo 4 diz assim, Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Da cova redime a tua vida, ou seja, nós passamos por perigos de morte muitas vezes. E Deus te livrou e você está hoje vivo assistindo a essa mensagem, porque Deus te livrou da morte muitas vezes e vai livrar muitas outras. Além de livrar da morte, o quarto motivo é que Ele dá vida a nossa vida. Ou seja, o versículo 4 no final diz assim, Te coroa de graça e misericórdia. Ele não somente livra da morte, mas Ele enche os teus dias de vida. E o versículo 5, Quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mesmo na nossa velhice, nós somos renovados por Deus. Deus dá vida a nossa vida. Não somente livra da morte, mas faz com que a nossa vida seja uma vida próspera, uma vida com propósitos, uma vida alegre. Depois, nós vamos ver aqui o quinto motivo para você louvar a Deus. Ele é quem faz justiça aos seus servos. Está lá no versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Quando você passar por alguma situação de injustiça, você pode clamar a Deus, porque é uma das promessas que a Bíblia tem. Que Deus é um Deus de justiça, um Deus que atende o clamor dos seus filhos. Então, Deus é aquele que faz justiça nas nossas vidas. O sexto motivo para você louvar a Deus, nesse salmo, Ele manifesta-se aos que o amam. Está lá no versículo 7. Diz assim, Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus não é um Deus distante, não é apenas um objeto de culto. Deus é um Deus que age nesse mundo e age na vida daqueles que o amam. Ele se manifesta nas nossas vidas. Nós temos experiência pessoal com Deus, porque quando o buscamos, Ele de fato vem agir nas nossas vidas. Então, é um Deus que se manifesta aos que o amam. E o sétimo motivo para você louvar a Deus, Deus é um Deus que nos trata com misericórdia, com graça e com paciência. Veja os versículos 8 em diante, diz assim, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Misericórdia quer dizer que Deus não te dá o castigo que você merece. E graça significa que Ele te dá o bem que você não merece. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Ele não te trata segundo os seus pecados, Ele não te trata segundo o que você merece. Ele te trata segundo o seu amor. Então, eu quero dizer para você, eu vou relembrar para você rapidamente aqui, os sete motivos que esse salmo nos mostra para louvarmos a Deus. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, seus pecados. É quem sara as suas enfermidades. É quem te livra da morte. É quem dá vida à tua vida. É quem faz justiça aos seus servos. Ele manifesta-se aos que o amam e nos trata com graça e misericórdia. Um Deus tão tremendo assim merece ser louvado. Louve a Deus nesse dia. Amém.